Olá, hoje iremos começar com o Bastão de Fumaça Revelation. Como vocês podem ver, sua embalagem foi confeccionada de um modo a não revelar a cor da fumaça que será liberada. O ideal é que você distribua para os seus convidados para que todos juntos revelem o sexo do bebê ou apenas para o casal. Seu acionamento é super simples, basta violar o lacre de segurança e acender o estupim. Veja nosso vídeo na sequência. Tchau! 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 Tchau!